Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, nós estamos já nos aproximando do fim do nosso ano litúrgico. Claro, encerramos com a festa dedicada a Jesus Cristo, Rei do Universo. E no fim do ano litúrgico, a liturgia nos ajuda a rezar um tema muito interessante, profundo, muito importante para a nossa espiritualidade. Nós podemos falar escatologia, parousia, ou essa vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele nos incitando e nos convidando à vigilância. Então as leituras, principalmente dos Evangelhos, elas vão mostrando para nós essa necessidade dessa vigilância. E Jesus, nesse domingo, Ele conta uma história das dez virgens que vão ao encontro do noivo. Era próprio nas festas de noivado, de casamento da época, celebrar esse encontro. E diz a história que cinco se prepararam bem, deixando também um óleo de reserva, e as outras cinco levaram só o óleo próprio para as suas lâmpadas. E diz que o noivo, ele atrasou. E no meio da noite, houve lá um grito avisando essas virgens que estavam dormindo por causa do atraso desse noivo. Aquelas que estavam preparadas, elas tinham óleo suficiente para o momento que elas ficaram lá dormindo, e para o momento da festa, as outras não. E pediram, né, que elas pudessem ceder parte do óleo, mas não era possível isso. Então, até que elas foram comprar o óleo de reserva e voltaram para a festa, diz que se fechou lá a porta, né, e elas queriam entrar, mas não foi possível participar da festa. É apenas uma história, né, que Jesus conta para falar da importância da vigilância. O noivo é Jesus, né, e nós não sabemos quando Ele virá. Nós celebramos a vinda de Jesus na sua encarnação, né, nós celebramos a presença de Jesus nas nossas orações, nos sacramentos, nessa história que nós estamos vivendo aqui, mas a Bíblia fala também que Ele virá um dia na glória. O próprio Senhor nos disse isso, né. Nós não sabemos quando Ele falou que nem Ele, Jesus falou, nem eu sei, né, só o Pai. É um segredo que cabe ao Pai. E a Bíblia apresenta apenas alguns sinais, fala de catástrofes, de coisas que podem acontecer na natureza. São apenas sinais, né. Jesus fala que não tem que ficar preocupado com isso, não, né, e ficar fazendo confabulações, ficar discutindo, refletindo essas coisas. O importante é nós estarmos preparados, né. Então, essa é a atitude fundamental de vigilância. O que significa vigilância? O que significa ter o óleo? O óleo é o símbolo da justiça, né, do sinal do reino. Então, o estar preparados é a gente viver bem a nossa vida aqui na Terra, viver como irmãos, viver as virtudes, viver as verdades do Evangelho que Jesus veio anunciar, né. É a melhor maneira, vivendo a nossa participação na igreja, as celebrações dos sacramentos, a atenção à palavra de Deus, aquilo que Ele nos ensina. Enfim, viver a vontade de Deus. Há uma palavrinha na nossa espiritualidade que nós falamos, a cese. Na nossa vida, tudo é mais ação de Deus, né, graça de Deus, do que esforço humano. Mas Ele conta com a nossa colaboração. Então, a cese é o esforço que você faz para viver o caminho de santidade. Aliás, na vida, tudo exige esforço. Eu fico pensando num profissional, qualquer profissional, né, um jogador de futebol, um artista, um cantor, tem que treinar tanto, né, para poder viver a sua profissão, até as demais profissões. Quantos exercícios nós devemos fazer para poder corresponder àquela exigência, né. Na vida espiritual, a mesma coisa, né. Então, Deus nos pede essa vigilância, esse esforço da nossa parte, para acolher a sua graça e vivemos profundamente as verdades do Evangelho. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.